Fiz por essa oportunidade de chegar até aqui neste lugar Adora o Senhor conosco, aleluia Não sei se você tem pedido algo novo de Deus Mas o novo de Deus vai chegar nesta manhã pra sua vida Você querendo esta manhã Começa a glorificar ele esta manhã, aleluia Jesus Glória a Deus Aleluia Deus Espírito Santo de Deus, nós te adoramos, aleluia Minha casa Com a sua glória Glória a Deus Entra na minha casa Com a sua glória Peça nesta manhã Declara Entra na minha casa Você pode declarar nesta manhã Com a sua glória Entra na minha casa Entra, Senhor Com a sua glória Entra na minha casa Declara Declara nesta manhã Declara Com a sua glória Deixa ele entrar Deixa ele entrar nesta manhã Entra na minha casa Entra na minha casa Você não vê aqui em vão Com a sua glória Como fui Na casa de Obedredom Muda a minha história Vem com sua glória Você pode declarar Como fui Na casa de Obedredom Muda a minha história Vem com sua glória 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 E refaz Tudo novo Tudo novo Tudo novo E refaz Olha ele fazendo esta manhã Olha ele fazendo aquela manhã E refaz Tudo novo Aleluia, glória a Deus Deixa ele fazer tudo novo a sua história Deixa ele mudar a tua história A tua vida, o teu lar Decalá, vósforia, andarai Decalá, vósforia, andarai Decalá, vósforia, andarai Receba a minha glória Receba a minha glória Receba a minha glória Decalá, vósforia, andarai Vem Deus Vem Deus Vem Deus E refaz E refaz Ele vai fazer tudo novo esta manhã Creia somente que ele vai fazer tudo novo Decalá, vósforia, I Olha a minha glória te envolvendo nesta manhã. Calabas vida, calabas choriando a nós. Eu te chamei com um propósito. E é pra machar. É pra machar, Senhor Senhor. Calabas vida, calabas choriando a nós. Receba a minha glória. Revesti mesmo, Deus te revestiu. Calabas vida, calabas choriando a minha glória. O que faz com o Senhor Jesus? Com sua glória. Ele vai fazer nesta manhã algo novo. Algo sobrenatural que você não estava esperando neste lugar. Calabas vida, calabas choriando a nós. Porque Deus procura casa. Casa renovada. Casa limpa e lavitada. Calabas vida, calabas choriando a nós. É tempo de limpar. Calabas choriando a nós. Eu procuro casas. Ambiente, calabas choriando a nós. Calabas choriando a nós. Me refaz. Tudo novo. Tudo novo. Tudo novo. Me refaz. Faz, Senhor, tudo novo. Tudo novo. Tudo novo. Ele está entrando com cura neste lugar. Ele está curando. Decala a sua e decala a baixou. Ele está curando feridas na alma. Decala a baixou. A glória. Ele está curando. Ele está curando nesta manhã. Decala a baixou. Eu não desisto de você. Eu não desisto de você Calabar o choro em Andaraia Eu não desisto, Deus amado Minha preciosa Calabar o choro em Andaraia Eu te revisto teu coração nesta manhã Receba a minha cura Receba a minha cura nesta manhã Calabar o choro em Andaraia Aleluia, Jesus Graças a Deus, aleluia